Hoje, iniciamos uma das etapas mais importantes para a efetiva implantação do projeto, a Oficina de Alinhamento Intersetorial dos Comitês Estaduais. Esse encontro, sem dúvida, permitirá o compartilhamento de informações para que possamos estruturar o Criança Feliz em cada unidade da federação. E é essencial que todos os estados, municípios e setores da sociedade estejam envolvidos nessa tarefa. O trabalho dos assistentes sociais, das equipes de saúde da família, de professores de creches e de promotores da cultura fará enorme diferença na vida de milhões de crianças pequenas e suas famílias em todo o Brasil. As descobertas científicas nos mostram que são nos primeiros mil dias de vida que mais poderemos ajudar no desenvolvimento de cada ser humano. No Criança Feliz, além de todos os programas e equipamentos locais de proteção e promoção do desenvolvimento infantil, contaremos também com o acompanhamento domiciliar. Por entender a relevância dessa tarefa, colaboro com essa causa transformadora da nossa realidade. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão construir para que a sociedade conheça e possa contribuir com esse projeto. Parabéns pela disponibilidade do seu tempo e compreensão dessa missão. Contem com meu entusiasmo, apoio e participação. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto